Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou, disse lá pra mim Mas chegou o carnaval E ela não disse lá Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Ah, que a brocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval E ela não disse lá Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Ah, que a brocha que eu tanto amei Ensaiei meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasias Era só o que eu queria E ela jurou, disse lá pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi, eu dormi o ano inteiro E ela jurou, disse lá pra mim Mas chegou o carnaval E ela não disse lá Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Ah, que a brocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval E ela não disse lá Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia Ah, que a brocha que eu tanto amei Mais que nada Sai da minha frente Sai da minha frente que eu quero passar Esse samba está animado E o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de brucutu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Esse samba está animado e o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio, samba de brucutu Boa noite, gente. Meu nome é Ana Santiago, tenho 28 anos, sou daqui mesmo de Itabira E hoje nós vamos fazer algo diferente, hoje vai ser um sambinha naqueles de leve Mais uma sexta-feira, bom para tomar aquela cervejinha Que nós tivemos aquela live maravilhosa de Romário E agora eu e o Guilherme, nós vamos fazer aquele sambinha gostosinho Espero que vocês gostem e vamos de mais música Numa estrada dessa vida Eu te conheci, ó flor Numa ação desiludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste em outro ninho Os desalinhos Ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanha desilusão Tamanha desilusão Me deixofilou Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal E agora O meu nome paixão me devora Alegria partiu Alegria partiu Foi embora Alegria partiu Foi embora Alegria partiu Foi embora Sozinho Curto a minha dor E agora O meu nome paixão me devora Alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curto a minha dor Numa estrada Numa estrada dessa vida Numa estrada dessa vida Eu te conheci, oh flor Numa ação desiludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste em outro ninho Os desalinhos Ficou meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanha desilusão Tamanha desilusão Me deixou Flor Me enganei Redondamente Pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Foi meu mal E agora E agora Uma enorme paixão Me devora Alegria partiu Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curto a minha dor E agora Uma enorme paixão Me devora A alegria partiu Foi embora Foi embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Curto a minha dor Sozinho Curto a minha dor Sozinho Curto a minha dor Sozinho Essa machuca Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você Que está sofrendo amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Que pena amor Olha só Olha só você Depois de me perder Depois de me perder Veja só você Que pena Que pena Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Essa também machuca Gente, pega a sua gelada, abre a sua geladeira Vai lá, pega aquela mofada Pra gente sofrer mais um pouco com os sapinhos Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que ia adormecer E o que era noite amanhecer Cadê aquele nosso amor Aquela noite de verão Agora chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu Desabou, me iludiu Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que não soube amar Até parece que adormecer E o que era noite amanhecer Cadê aquele nosso amor Aquela noite de verão Lá fora chuva é temporal E todo o céu vai desabar É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu Essa música que eu vou cantar agora Em homenagem a uma das mulheres do samba Que é a Alcione Uma das mulheres que eu admiro muito E eu vou fazer essa homenagem para ela Quando eu não puder pensar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixa o samba morrer Não deixa o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar o meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixa o samba estar mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Sou doce, dengosa, polida Fiel como um cão, sou capaz de lidar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a ser que eu detono, comigo não rola Sou de me entregar de corpo e alma na paixão Mas não tente nunca enganar meu coração Amor pra mim só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despida Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando Eu sou mulher de um homem só Desço do meu salto Faço o que lhe der prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor Só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no areia Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Sou doce, tem goza polida Fiel como um cão Sou capaz de lidar minha vida Mas olha, não pise na bola Se pular a ser que eu detono Comigo não rola Sou de me entregar De corpo e alma na paixão Mas não tente nunca Enganar meu coração Amor pra mim Só vale assim Sem precisar pedir perdão Adoro sua mão atrevida Seu toque, seu simples olhar Já me deixa despidar Mas saiba que eu não sou boba Debaixo da pele de gata Eu escondo uma loba Sou de me entregar De corpo e alma na paixão Desço do meu salto Faço o que lhe der prazer Mas ó meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor Só pra me distrair Me balança Mas não me destrói Porque chumbo trocado não dói Eu não como na mão De quem briga com a minha emoção Sou mulher capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal Pela raiz Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no harem Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Essa mereceu a homenagem Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já diz o que me quer Pra toda a vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Mas não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Pra toda a vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Mas não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Vamos amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente Fé na areia Fé na areia Água de coco Beira do mar Fé na areia Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar E ninguém pode nos achar Bora viver Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a cervejinha Pé na areia, a água de coco, beira do mar Pé na areia, a caipirinha Água de coco, a cervejinha Pé na areia, água de coco, beira do mar Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Você é que já vai gostar de você Você é que já vai gostar de você Quando te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Ontem te encontrei Te juro não pensei Queria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração E está preso a você E está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Não sei dizer o que vou fazer Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Essa foi mais viver em paz Essa foi mais uma homenagem pra Raça Negra, gente Uma das melhores bandas do Brasil E vamos de mais uma, né, Guilherme? Agora, Alexandre Pires? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe e lembro de você? Não sei se fico aqui ao mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo Sozinho não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Tô sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo Sozinho não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mede Depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo E aí gente Estão gostando Manda aí pra nós Se você tá gostando Como que tá Manda foto também Marca aí Fundação Carlos Irmão de Andrade Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Tudo bem Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito A saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém Já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Gente, agora eu quero agradecer Estaremos juntos Estaremos juntos pra sentir o calor De vocês E tenho certeza que isso tudo vai passar E nós vamos estar juntos Obrigada Fundação Cultura Todos os dias Muito obrigada pela oportunidade Impossível entender Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Não deu Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me conter Dói no peito Dói no peito A saudade vai chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi Que eu errei Essa música eu vou dedicar Pra todos os meus amigos atleticanos A família Santiago que é toda atleticana Meu amigo aqui não gosta muito não Porque ele é cruzeirense Mas essa música é dedicada A todos vocês Chora Não vou ligar Chegou a hora Vais me pagar Pode chorar Pode chorar Vai chorar Chora Não vou ligar Chegou a hora Vais me pagar Pode chorar Pode chorar É O meu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar O teu sofrer O teu penar Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Lá 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 Eu Vou festejar O teu sofrer O teu penar O teu penar Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Com traição Com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou Com traição A quem sempre lhe deu a mão E chegamos ao fim dessa live maravilhosa Tivemos a live maravilhosa também de Romário Que foi, ó, supimpa, perfeita E eu quero agradecer a Fundação Cultural Agradecer ao meu amigo Guilherme Que toca comigo todos os dias Estamos aqui mais uma vez Muito obrigada, Fundação Obrigada a você que ficou até agora Tomando aquela gelada, curtindo Curtindo, muito obrigada E cultura todo dia E eu quero encerrar com um cara que é ícone Tim Maia Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gozar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensei em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito e maneira Não quero dinheiro Eu quero amor sincero Disse é que eu espero Grito ao mundo inteiro Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu espero Meu amor Meu amor Meu amor Eu só quero amar Eu só quero amar Eu te amo